Fala meus amores, como é que vocês estão criaturas? Hoje no vídeo, fundos imobiliários com preço de banana estão baratos, estão descontados, são fundos bons tá certo? Mas antes você tem que entender o que está acontecendo no cenário não adianta ir lá, Carol tá barato, preço de banana criatura, entendo o que está acontecendo o que aconteceu pessoal? Ah, o IFIX está indo mal vou vender os fundos imobiliários, sempre tem alguém que fala assim Renan ah, acabou os fundos imobiliários, eu avisei turma, para com isso, viu criatura? Cuidado pra você não ficar caindo em boato não é fato isso, então gente, cuidado, eu invisto em fundo imobiliário 20% não é carteira, é em fundo imobiliário, não vai acabar tá certo? Tá passando momentos que são oscilações da bolsa quem a gente teve? Carol, a taxa selic, a taxa básica de juros é a taxa que eu pego empréstimo, o Renan pega empréstimo as empresas pegam empréstimo, o que aconteceu? Subiu a expectativa que queriam era que caísse o Lula queria muito que caísse, só que o Campos Neto falou, gente, tem que dar uma equilibrada e tem, tá pessoal? Porque não adianta baixar com força lá na canetada a taxa selic a inflação vem depois com muita força a gente viu isso no governo da Dilma, não deu certo tá bom? Então a taxa selic subiu um pouco, e aí a expectativa que era de 9 já não é mais pro final do ano ser 9 o que que acontece? Taxa selic que sobe, financiamentos ficam mais caros construção diminui, as empresas passam por momentos mais difíceis tem fundos de papel em que as empresas têm dívidas as dívidas estão mais caras e tudo isso pode acontecer aí a gente viu os fundos fazendo o que? caírem! Os fundos bons, inclusive baratos, descontados, que é isso que eu vou falar durante o vídeo então pessoal, a gente vê os fundos de tijolo dando uma caída, né? Relembrando a taxa selic expectativa de manter alta favorece os fundos de papel? favorece, os que são, né? eles são atrelados a CDI, que é uma taxa que anda junto ali com a selic praticamente e inflação, então se favorece, mas aí os tijolos acabaram passando essa desvalorização, né? Agora, vamos falar o primeiro fundo esse fundo, ele é redondaços, é uma das maiores posições da minha carteira é o XPML11 é um fundo focado em shopping, shoppings bons bem diversificado shopping bom, loja cara é um fundo que faz uma ótima gestão fundo que tem bastante shopping, capitais pessoal, é um baita fundo a verdade seja essa e eu não ganho nada, viu? pra falar do fundo, não é que eu tô aqui falando, não ele é bom, tá? vamos dar uma olhada aqui nas notícias, na tela XPML11 conclui venda milionária de shopping e explica motivos da operação, tá? então fez aquela venda milionária ali do shopping encerrado e depois, vamos dar uma olhada nos indicadores, olha os XPMLs ali 107,43 na data de hoje, gente já chegou a 160 dividend yield, ó, entregue nos últimos 12 meses 10,08% PVP a baixo de um descontado 0,90% hoje com 10% de desconto liquidez diária 12,60 milhões é muita gente que tem tem essa esse cotas, esse fundo tem liquidez variação subindo 6,68% a gente vê aqui algumas informações ó lá vacância 4,80% super aceitável tem um valor patrimonial 6,62 bilhões é muita grana no jogo pagou o último rendimento de 0,92 e tem uma taxa de administração muito aceitável 0,55% ao ano lembrando só investe em tijolo tá certo? só em shopping a gente vê aqui os dividendos olha lá paga aqui dividendos remunera os cotistas o médio em 5 anos 7,73% sofreu muito aqui na pandemia né gente? infelizmente olha lá essa queda reflete muito no médio 5 anos e aí eu trouxe pra vocês um simulador magic number que vocês me perguntam olha lá pra gerar o efeito bola de neve eu trouxe pra vocês inclusive você precisaria de 116 cotas ou aproximadamente 12.461 reais investidos pra ter um rendimento mensal de 107,43 que é o valor atual da cota a gente tá deixando aí na tela o simulador magic number que vocês me perguntam bastante vem nos imóveis turma lá ixi tem muito imóvel Fashion Hotel de Catarina Santana Parque Bela Vista Shopping Shopping Natal Shopping Cidade aqui em São Paulo Shopping Plaza meu tem muito shopping Shopping Ponta Negra em Amazonas Estação BH tem muito shopping volta pra cá pra mim pra mim Carol na minha visão o melhor fundo imobiliário de shopping eu tenho carteira? tenho tô comprando? sim vou comprar por quê? porque tá descontado baita fundo pô tava acima de um PVP desse fundo é um negócio bom é a Ferrari dos fundos imobiliários tô pagando o preço do tava 160 anos preço da Ferrari caiu pro também não é assim também Ferrari caiu pro Gol não também não pera lá né e aí e aí a gente vai falar um próximo fundo pessoal que também é de shopping deu uma caída nossa pessoal ficou desesperado é o VISC11 pessoal olha lá notícia VISC11 anuncia menor dividendo em 19 meses veja o valor né aqui na matéria completinha aí nós vamos ver os indicadores olha lá o VISC11 da 20 faz uma boa gestão cotação hoje 108 reais e 70 centavos pagou dividendo em dia ali de 10,42% médio PVP alô 0,86 quase 15% de desconto liquidez diária 4,93 milhões e variando tá pra cima 0,82% tive algumas informações é um fundo do tipo tijolo investe somente em shoppings a vacância aceitável super aceitável 6,10% tem uma taxa de 1,35% ao ano e pagou o último rendimento de 0,80% a gente vê aqui o VISC olha lá remunera os cotistas como eu falei sofreu ali na pandemia infelizmente né com tudo que a gente passou mas nos 5 anos ele remunerou ali 7,92% o médio nos últimos 5 anos tá aí na tela a gente vai deixar o magic number olha lá você precisaria de 135 cotas ou aproximadamente 14.670 154 reais investido nesse ativo pra você ter um rendimento mensal de 108,70 reais olha isso olha o tanto de imóvel que tem esse shopping olha lá né colorido você tem São Paulo 6 Rio de Janeiro 7 você vê aqui em todas as capitais olha como que é colorido né tem muito shopping em várias capitais a gente vê aqui shopping Guatemi que é uma bandeira caríssima no Ceará shopping Pátio Belém Minas Shopping Center Shopping Rio shopping Granja Viana tem bastante shopping volta pra cá o VISC foi um dos fundos que mais caiu tá turma mas vai cair muito meus dividendos calma às vezes é um momento do fundo que ele tá ali se recuperando ele tá ali vindo estratégias ele tá se ajustando mas é um bom fundo não tem porque vender os indicadores dele não estão ruins pelo contrário gente que fala vou vender porque tá passando um momento mas perdeu o fundamento o fundo tá em risco teve algum problema muito sério então não faz sentido tá bom pra mim VISC 11 também bom fundo e está barato e aí vem um queridinho da Carol Dias aqui também não é recomendação de compra tem que estudar que é o PVB11 vai tá fundo de laje gente ó as lajes filé mignon caiu ah Carol mas eu não sei eu tenho vindo de fundo de laje porque o fundo de laje não vai se recuperar em um mês não vai tá turma a verdade é pra quem tem estômago pra quem gosta acredita nas lajes pra longo prazo eu acredito na recuperação de vários fundos de laje então por isso eu tô olhando principalmente o PVBI pra mim o melhor fundo de lajes corporativas que a gente tem vamos dar uma olhada olha lá a cotação hoje tá na tela 84,24 dividend de entregue 9,38% nos últimos 12 meses PVP 0,80 20% de desconto liquidez diária 5,29 milhões tem bastante negociação por dia e variou pra baixo caiu 21,34% a gente vê o segmento lajes por isso sofrendo mais a vacância tá em 15,90% o quanto que tá vago pra mim Carol é aceitável já volto nisso taxa de administração 1% ao ano e último rendimento 0,55 dividend olha a barra azul né a gente vê que paga os cotistas é recorrente e o médio em 5 anos 5,96% os imóveis como eu falei são 7 ativos em São Paulo olha lá a gente vê Parque Tauro em São Paulo Vila Olimpia Corporate que é aqui também Union Faria Lima Vera Cruz a gente vê Cidade Jardim quer dizer são boas lajes tá gente são 7 volta pra cá são 7 imóveis que são triple A ou seja são imóveis muito bons tá gente triple A são os melhores e localizado no metro quadrado que a gente fala que é mais valorizado do Brasil tá bom turma é um metro quadrado caro é um metro quadrado absurdamente caro como ele foi fundado em 2020 né a gente não tem tanto histórico antes da pandemia mas ele conseguiu sim se manter na pandemia tá conseguindo se manter ali positivamente após essa crise que a gente teve né que a gente tá recuperando e abriu novos modelos de trabalho também que fazem com que as lajes tenham mais dificuldade de ter um curto prazo ou um médio prazo de recuperação qual é? Home Office teve muita gente que ficou em Home Office por um bom tempo então as lajes ficaram o que? mais vazias só que já está voltando não está mais tendo hoje tem um modelo muito híbrido das empresas tá bom? então as lajes demoraram a se recuperar mas elas vão se recuperar fato é ainda mais laje boa e cara tá bom gente? em bons lugares muito bons e muito estratégicos volta pra cá turma tem outros fundos se você quiser eu trago aqui fundos de tijolo tem um bastante fundo de tijolo descontado Carol não tenho coragem fundo está com 15% de vacância pessoal então avalie faz sentido eu ter esse fundo pra mim Carol faz tá bom? mas se você acha se você crer você quer um fundo que se recupere mais rápido ah Carol não quero esperar tanto longo prazo tão longo talvez laje seja um pra você olhar com mais cuidado shopping XP6L11 é um fundo muito bom PVBI muito bom só que visão de longo prazo fundo imobiliário é renda passiva turma é dinheiro que cai no teu bolso isento de R aluguel cuidado pra você não ficar vira pra lá vende volta pra cá compra por quê? porque tem gente que faz isso e acaba errando muito e erra feio tá bom gente? então eu sempre falo e sempre vou falar um beijo de luz voa Brasil quem investe o futuro agradece fiquem com Deus até o próximo vídeo